Eu já tô fazendo mais Salve, Chopin! A ave insana! Lá pra vocês! Se vocês estão de boa, eu tô de boa, né? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Abaixa aí, Paloma, por favor! Chama! Chama! Chama aí, tropa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tropa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estão de boa? Live ao vivo, doida ave maria! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Deus te abençoe. Música 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 Capé nul Vou melhorar a qualidade para vocês aqui. 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 Vou melhorar a qualidade para vocês. Vou melhorar a qualidade para vocês aqui. 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 Vou melhorar a qualidade para vocês. É, mano. Vou melhorar a qualidade para vocês aqui. 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 Abre a fisca. Aí, tropa. Agora ainda tem recarga de diamante no Free Fire. Abre a fisca. Tô com a cara inchada que eu acordei quase agora, já abri lá aí pra cês. Aí, tropa. Vamos ver o mesmo do caixa. Abre a carga de diamante no Free Fire. Tô com a cara inchada que eu acordei quase agora, já abri lá aí pra cês. Abre a fisca. Ô, grono. O que? Que, ô, essa menina aí, tô. Se o bote do nosso cês, eu vou te fazer a cor e já abri mais. Peraí, cê não deu um lado de ver, não. Que foi o que? Peraí, tá bom, cara. Aí, lá no final o bote deu em ouro. Mas falou que eu tô com zero, hein. O cara morreu. Que é raciocínio? Dá, pô, ai, o brigo na escola. Nossa, esse ai perdeu o fôlego. Vá, pô! 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 Oh Tchau, tchau, tchau! O que é isso tropa, que bugado insana foi essa? Que é isso? Meu Deus Não empolgou o jogo Oh my God Tropinha Caralho Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado meu irmão Um parre não desgastado Quem sabe é muito Quem cacete e atapuca Atapuca no Brasil cacete Alguns momentos depois Podeu te ver Ei, vem com o squad O que é que é que é que é? Eu não vou tentar mais, mas quando eu te vi, eu senti algo que eu nunca fico Eu não vou te dar o meu amor, se você me tratar bem, baby, eu te dar tudo Talk to me, eu preciso ouvir, você me precisa ouvir Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não Foi o campeonato agora Final média Oh my god, who the hell has Então Não, pelo Deus, missão cumprida Oh, agora o próximo é o outro E aí Ah, é meu caro, meu filho, eu já peço Almoço, na rua. A rica é a vida prática. 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 Opa, o famoso 3K, tropa 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 Você tem o sonho de desenhar seus personagens favoritos ou até mesmo virar um profissional dos desenhos Mas não sabe nem por onde começar Corra e acesse o primeiro link da descrição Não importa a sua idade ou se você só sabe desenhar aqueles bonecos de palitos Mas corra porque é por tempo limitado Para todo mundo promoção Para todo mundo promoção Piscando jukebox, tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o caso Dizia eu que a aritmética Dizia eu que a aritmética É assim você que trata Oio Não pra mim não Que merda hein Todo dia vem uma merda Vem cá rapidão Vem mais pra cá porque tá calor Ai, tá calor Deixa eu te perguntar Você gosta de banana? Nossa, eu adoro Gasta mesmo? É bem Graça mesmo Graça mesmo Granja, pequeno É média aí Que maluquei, mano Que maluquei, mano Um não fascista De destruir a destruição Destruir a destruição Que que é isso? Destruir a destruição A Luz Grandes tá em terceiro do grupo B Porque a Luz Grandes vai participar da queda de ontem Eu acho que a Luz Grandes tá com problema pra Luz Grandes Nós também temos nossa risadinha de bandida Eu acho que a Luz Grandes Eu acho que a Luz Grandes Não é Não é A Luz Grandes A Luz Grandes É risada, tá? A Luz Grandes Pode crer Eu queria ganhar essa daqui Você sabe que se você guardasse todo o dinheiro que você gasta em cachaça Durante toda a sua vida Você teria uma Ferrari hoje em dia? É? Você bebe? Não, nunca bebi Cadê sua Ferrari? Sou de tempo ali na favela e o Matheus e... Eu ganhei permanente Eu não ganhei não, olha Eu ganhei permanente e sobrou 3, olha Pra me rodar com os meus outros Ô Kel, você pegou meu dinheiro de dentro da calça? Não, não Não, não Não Eu tô falando Olha só Olha lá É um mestrado É um mestrado É um mestrado Tá porra Tu veja o que é o chip Você acha, tá, amor? O chip é de um real Que o crédito fica 23 Paga a bunda é foda, moleque Tá, amor, o brasileiro é um bicho Filho da puta Não, 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 não 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 Eu só quero o chip, papá Sabe que já me dá, eu tento estudar Ah, então vai dar pra me mudar a mão Vamos já, eu já vou me mudar a mão Ah, tô com depressão Ah, eu já vou me mudar Ah, eu já vou me mudar Bloqueia, 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 bloqueia por 48 horas! O único smartphone tão rápido e fluido que sai voando da sua mão, então segura verde. Um smartphone com uma tela na frente e uma bateria atrás, revolucionária, que sabe o quanto você paga por tudo isso? 80 mil. Note que ele possui apenas uma câmera dupla, porque não precisa de fogão pra tirar fotos. Note que esse aparelho tem uma entrada de fone de ouvido, isso é impossível, meu Deus! É, isso é fazer! E se eu te falar que esse telefone também sai voando sozinho, é porque é lançamento que a gente tá lançando ele na sua cara, entendeu? Esse aparelho tem curvas em 3D, é mais curva do que a sua crush. E olha a velocidade que esse bicho carrega, tá quase tão rápido quanto ele descarrega com você usando o tempo todo esse bagulho. Tem sistema de digital que ao contrário do facial é impossível de burlar, né maçã? O telefone é perfeito pra você jogar na parede de tanto perder partida. Dá pra carregar com fio e também sem fio, através de uma base que precisa de fio. E o mais incrível de tudo é que ele também é um telefone que faz ligações. E ele é muito bom para jogar na parede. Oi amor, tá podendo falar ou sou mulher da perda? Ele deu todas as partidas. Esse aí se fodeu. Ele, 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 ele se fodeu. Ele deve estar morto nessa hora. Tá morto. Eu vou chamar ele de bumbum. Bumbum, vem cá, vem cá bumbum. Vem cá bumbum. Vem cá bumbum, vem cá bumbum. Aqui, bumbum. Já chega. Eu disse que se você insistisse nesse nome, eu ia dar esse cachorro pro vizinho. Não, por favor, não. Vem, vem. Vem, não dá. Não, 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 não. Ai, 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 nossa, que legal, viu? Vamos ver o rapazinho. O que que ela fez? A mamãe saiu aqui agora. Ela vai dar o bumbum do vizinho. O que? Olha ele. Isso, vai lá, papai. Vem, não, 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 não. Ela vai dar o bumbum do vizinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Existe três coisas no mundo e eu vou falar pra vocês. Cachaça e gombões nós temos que tomar no mínimo 30 vezes no mês. Se você gritar um truco, eu vou ter que aceitar no meu peito seis. Eu volto pro útero da minha mãe, mas eu não volto com a desgraça do ex. Ai, 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 ai. Eu não consigo gente ser bandido Não atua a ver Trotinha Quarenta e quatro minutos de live Insano, primeira live nossa aqui Eu agradeço a todos aqui, tropinha Eu vou ali, agorinha Sai vídeo novo no Free Fire Fica ligado Fica ligado Um abraço E adeiro Sério que eu vou ali Fica ligado Fica ligado Fica ligado Fica ligado Fica ligado Obrigado.